Senhores, vamos lá, né? Vamos lá falar sobre essa polêmica toda envolvendo o Tarkov aí. Ok. Luiz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. E hoje é dia de voltar a falar aqui sobre o Escape from Tarkov. Finalmente, né? Finalmente vamos falar sobre essa palhaçada da Barrow State aí. Esse vídeo, ele realmente deu uma atrasada aí. Eu comentei com vocês aí, acho que no último vídeo, sobre a minha garganta. Minha garganta não estava lá muito boa. Ela ainda não está lá, essas coisas, né? Mas eu vou tentar aqui trazer a minha opinião de forma rápida, sucinta. Porque sim, tem muita coisa a ser dita ainda e eu quero trazer a minha opinião. Então, assim, para não deixar passar muito mais o tempo, vou fazer o esforço aqui para poder trazer. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal. Ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí. PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Enfim, tem tudo lá. Ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais. Ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Guerreiros, nos últimos dias, a BSG, a Barrow State Games, ela anunciou aí a nova edição do Tarkov, a Unheard Edition, né? E aí tudo bem. Tarkov tem várias outras versões, versões mais caras, que vem com alguns benefícios e tal. Mas, no caso dessa aqui, logo quando eles anunciaram, a gente já pôde ver que ela era diferente, né? Essa aqui realmente era diferente. Ela tinha um preço exagerado, né? Tinha benefícios exagerados também. Tanto é que o pessoal já começou logo a falar que era pain to win e tudo mais. Vocês estão dando uma olhada na página aqui? A edição é essa aí, né? Olha o tanto de coisa que vem. Eu não vou repassar tudo aqui, vocês já devem ter visto até em outros locais, até porque isso vazou bastante a bolha. Todo mundo passou a falar a respeito. Mas aqui a gente vai focar, principalmente nesse modo PVE aqui, né? Que deveria estar na edição Edge of Darkness, a EOD, e não tá, né? É uma DLC que vai ser exclusiva dessa Unheard Edition, mas que deveria chegar a EOD. Até porque essa era a promessa de que todas as DLCs chegassem à versão EOD. E aí, depois que a Battle State viu o barulho todo que a comunidade tava fazendo sobre isso e tal, eles tentaram controlar os danos ali e tal, uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Primeiro, eles tentaram criar toda uma narrativa, um xadrez 4D ali pra poder explicar pra comunidade que, na verdade, esse modo PVE, ele não era uma DLC. Por isso que ele não estava presente na versão EOD. Isso por si só já foi uma coisa ridícula. Eu, quando li isso aqui, eu ri a sério. Eu ri como se eu estivesse vendo uma piada, que realmente é uma piada de péssimo gosto. Aliás, é evidente que isso aqui é uma DLC. Mas aí os caras fizeram toda uma ginástica mental ali pra poder tentar provar que não era. Só que eles não pararam por aí, não. Eles continuaram tentando arrumar meios de se livrar, né? Pra poder não disponibilizar esse conteúdo aí pro pessoal que tinha a EOD. Porque eles realmente queriam que as pessoas comprassem essa nova edição, né? Edição de 250 dólares, caríssima. Inclusive, quem tinha a versão EOD, pra fazer o upgrade, teria que pagar, sei lá, acho que 150 dólares. Um absurdo, um absurdo. Até porque quem já tinha comprado a EOD já tinha pago aí um absurdo pra ter direito a tudo isso. E aí depois eles vieram com a história de que eles iam oferecer o modo pra quem tinha a EOD, só que por seis meses. Depois disso, quem quisesse continuar jogando teria que pagar. Olha que negócio ridículo, velho. Não faz sentido nenhum isso. Depois disso, depois que eles viram que não tava colando, né? Aí eles voltaram e disseram que quem tivesse a EOD que ia receber. Falaram, não, todo mundo vai receber, beleza? Mas só quando o jogo for lançado, ok? Porque o jogo tá em beta, vocês sabem, né? Inclusive, Tarkov tá em beta fazem oito anos, né? Lógico que ninguém engoliu essa história. O cara vim pra cá e dizem, não, quando o jogo lançar, todo mundo vai ter direito, ok? A gente vai liberar pra todo mundo quando lançar. Quando? Em 2077, né? Tá certo. Lógico que ninguém comeu essa também. E por último, eles viram que não tinha mais o que fazer, que ninguém ia aceitar essas desculpas esfarrapadas aí. E, enfim, eles chegaram e prometeram que todos os proprietários da EOD vão receber o modo antes do lançamento, né? Mas em ondas, né? Conforme eles forem organizando os servidores pra poder receber todo mundo. E aí, assim, cara, a BSG, ela conseguiu sacanear o que, pra mim, é uma das melhores fanbases, assim, do mundo dos games, assim, sabe? A fanbase do Tarkov, ela é participativa, ela é engajada, né? Os caras defendem o game, realmente. Enquanto a gente vê um monte de hater nas outras comunidades, na comunidade do Tarkov, realmente, existe um sentimento de união ali. As pessoas querem se ajudar e tal. Os caras ajudam no desenvolvimento, né? Muita gente compra a versão standard, a versão mais básica ali, e depois faz o upgrade pra EOD, justamente pra poder ajudar no desenvolvimento, financiando. Quem joga Tarkov sabe que a versão Edge of Darkness, ela não dá muita coisa, né? Mas o valor dela é muito mais alto. O cara, quando compra a versão EOD, ele compra realmente pra poder ajudar. Ele não compra pelos benefícios, porque os benefícios são poucos. Então, assim, pelo preço, não vale a pena. O cara compra realmente pra poder ajudar. E é assim que a BSG agradece, né? Tentando empurrar uma nova versão nas pessoas que já pagaram caríssimo pra poder ter acesso a uma edição que, segundo eles, era completa. Que teria acesso a todas as DLCs, que teria acesso a tudo. Enfim, todo novo conteúdo que chegar tem que ir, sim, pra quem já comprou a versão EOD. Foi isso que eles prometeram. Eu acompanho o Tarkov desde 2016, ok? Comecei a jogar em 2021, mas eu sempre acompanhei. Naquela época, só jogava nos consoles, né? No caso, eu só comprei o PC Gamer lá em 2021, se eu não me engano. Final de 2020, 2021, alguma coisa assim. Mas assim, eu sempre acompanhei. Sempre gostei da proposta. Sempre acompanhei as atualizações. Conforme o jogo ia crescendo e tal. Acompanhava as transmissões e tudo. E assim, eu sempre vi os jogadores fazendo questão de apoiar os desenvolvedores. Até aqui no Brasil, que o valor do jogo fica absurdo por causa da conversão. Eu via um monte de gente pegando a versão standard do jogo e depois fazendo upgrade, sabe? Pra poder ajudar mesmo. Porque como eu já falei, se a gente for colocar na balança o que vem na edição Edge of Darkness, não vale a pena. O jogo base ficava em torno de 300 reais e a Edge of Darkness era quase mil. Era, né? Porque agora não tem mais. Eles substituíram por essa Unheard Edition aí. Então, sabe, cara? Os caras realmente compravam pra poder ajudar o projeto. Só lembrando que há oito anos esse jogo tá em beta. Oito anos. Se fosse qualquer outro jogo, a fanbase estaria revoltada. A gente vê isso acontecendo aí em várias outras fanbases pela internet afora. Só que a comunidade do Tarkov, ao invés de cair em cima, de criticar e tudo mais, não. Os caras continuaram apoiando o projeto, recomendando o jogo pros amigos, trazendo cada vez mais jogadores pra comunidade. A BSG, ela não gasta um único centavo com marketing nesse jogo. Toda a propaganda do Tarkov é boca a boca. Então, assim, essa comunidade, ela merece todo o respeito do mundo. Principalmente por parte da BSG. Só que aí, quando a gente para pra analisar, qual foi a resposta dos caras? Qual foi a atitude deles? O que é que eles fizeram? Eles ignoraram tudo isso. Eles fecharam os olhos pra isso. Inclusive, eles tentaram silenciar as pessoas que começaram a criticar quando viram o que tava acontecendo. Quando essa versão chegou. Isso no Discord, no Reddit também. Então, assim, sinceramente, eu achava, realmente achava que Tarkov era diferente, sabe? Eu tinha minhas críticas. Ainda tenho, na verdade, né? Acho importante também que mesmo que a gente goste de algo, a gente tenha críticas a fazer pra poder melhorar o projeto como um todo. Mas, definitivamente, eu respeitava muito esse projeto. Respeitava. Respeitava, ok? Eu achava ele um projeto realmente diferenciado. Feito por pessoas diferenciadas. Pessoas envolvidas com a missão, sabe? Só que, olhando isso que aconteceu, da forma como aconteceu, o que eles fizeram e como eles tentaram se livrar da obrigação deles de entregar o conteúdo a quem merecia receber. Eu acho que isso aí serviu pra mostrar a todo mundo que esses desenvolvedores, eles não são diferentes de todas essas outras empresas que a gente vê tentando manipular a opinião pública pra poder inserir ali as microtransações deles. Ou uma coisa ou outra que eles queiram que monetize muito. Ou retirar conteúdo pra poder vender mais tarde. Eles não são diferentes. O Tarkov vai perder muitos players pro Greyzone. Eu tô torcendo muito pra isso. E, de fato, vai acontecer. Se vão ser muitos ou poucos, aí a gente não sabe. Mas eu espero que sejam muitos. Vai perder também muito pro Arena Breakout, né? Por ser um free-to-play. E que venham outros jogos pra poder rivalizar com o Tarkov. Sabe? O Tarkov tá precisando mesmo de concorrência. Os desenvolvedores, eles se tornaram muito soberbos. Sabe? E se você aí que tá assistindo esse vídeo e você concorda comigo, então espalhe a palavra. Beleza? Espalhe. Critique à vontade. Critique mesmo. Faça memes. Poste nas comunidades. Toda vez que você tiver uma oportunidade, vá lá e lembre a todo mundo o que esses caras fizeram. Eu sei que vai ter gente comentando aqui. Ah, mas eles voltaram atrás. Não vai ser mais assim. Eles admitiram o erro. Cara, para pra pensar. A intenção nunca foi essa. Eles só mudaram de ideia. Estão fazendo isso agora porque eles viram o barulho que a comunidade fez. A comunidade inteira se mobilizou. E inclusive estourou a bolha. Saiu da comunidade do Tarkov. Outras pessoas passaram a falar sobre isso. Que o jogo era pay to win. Que tinha sido uma sacanagem que a Battle State tinha feito. Então assim, não defenda. Beleza? Não defenda. Não vale a pena. Eu espero que isso sirva de lição, tanto pra eles, quanto pra nós. Beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.